Se queirinha, Matrix voltou aos cinemas. Matrix Ressurrections! Matrix ressuscitou? Essa ressurreição é sobre quem? E será que essa franquia precisava de uma ressurreição? Será? Essa que é a grande pergunta, 22 anos depois. Será que a gente precisava de um novo Matrix? Assistimos hoje o filme, estamos aqui com as opiniões quentinhas dentro da cabeça, com as informações, e Sika, vou te perguntar logo de cara, o que você achou do Matrix Ressurrections? Cara, não é... Eu saí do filme já dizendo, olha, esse filme não vai ser nem de longe a unanimidade que o de 99 foi, nem de longe. As opiniões sobre esse filme vão ser extremamente polarizadas. Vai ter o pessoal que vai gostar do filme, vai gostar bem do filme, eu me incluo nessas pessoas, apesar de enxergar problemas nele, problemas que eu não via, por exemplo, no original, mas que nesse aqui eu consigo enxergar de maneira bem clara. Problemas, inclusive, que eu não via, por exemplo, em Matrix Revolutions, ou Reloaded, por exemplo, mas que eu enxergo muitas qualidades no que a Lana Wachowski tentou fazer aqui. Ela sentou não, fez aqui, sabe? Eu consigo enxergar muita coisa boa no filme, eu consigo enxergar muita paixão no que foi feito. E consigo enxergar as virtudes do longa também, mas é também impossível fazer um olho cego para alguns problemas que o filme possui. E lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo sem spoilers, então a gente não vai entrar tanto assim na história do filme. A gente vai dar só mais ou menos uma pincelada para vocês poderem assistir o filme sem ter nenhum spoiler da história, obviamente. Mas eu acho que dá para a gente contar mais ou menos que a história do filme é sobre o Thomas Anderson, de novo, né? De volta ali na Matrix, ele está achando alguma coisa estranha. Isso está bem no trailer mesmo, né? Está bem explicado. Ele está achando as coisas ali meio repetitivas, as coisas têm acontecido de formas que ele está estranhando tudo de novo. E, de repente, ele está envolvido nessa trama que tem a Trinity, talvez a Trinity como uma personagem principal, uma das personagens principais, na verdade, da trama toda. Eu, particularmente, não gostei do filme. Eu fui muito empolgado, porque eu sou muito apaixonado pela franquia. Apesar de não curtir tanto o Revolutions, né? É um filme que eu lembro que na época que eu não assisti, eu fiquei bem chateado, porque eu achava que o fim tinha que ser apoteótico. É, e, de repente, tem uma luta que não chega para lugar nenhum. Eu estava muito empolgado, porque, exatamente por conta dessa metalinguagem de Matrix dentro de Matrix, que era uma coisa que o trailer promete, e eu estava muito empolgado para entender o que a Lana Wachowski ia fazer com essa história. E eu acho que ela, infelizmente, tropeça um pouco. Eu acho que a intenção... As intenções estão lá. Eu acho que a gente consegue perceber as intenções. Tem várias frases do roteiro do filme que jogam isso muito na nossa cara. Tem frases ali que são literais do que ela queria passar. Tem algumas alfinetadas que eu realmente não esperava... Eu não esperava que um produto desses, um filme blockbuster desse porte, tivesse coragem de fazer. Tem algumas alfinetadas que são bem diretas. Sabe? Com nomes, com nomes. Eles botam nomes do que eles querem cutucar, entendeu? E tem algumas coisas que a Lana faz que... Eu acho que a gente pode dizer, de maneira clara, o primeiro texto do filme. Se você compra o primeiro ato do filme, se esse primeiro texto do filme te conquista, o que vem depois pode ser trazido de maneira mais fácil. A questão é justamente o começo. É nesse começo que está justamente todos os... Toda a carta de intenção do filme está no primeiro texto dele. É importante dizer uma coisa. Não se trata de um reboot. Não se trata de um remake. É bom assistir esse filme tendo revisto recentemente a trilogia. E, se puder, também assista o Segundo Renascimento. Aqueles dois primeiros curtos do Animatrix. É muito bom ter assistido isso antes. E que é uma das melhores coisas de Matrix já feitas na história. Melhor do que os jogos. E acho que talvez isso não é melhor do que o... Bom, eu acho que ele é um bom complemento para o primeiro filme. Mas talvez tenha sido a melhor produção de Matrix de todos os tempos. Porque ela traz realmente umas informações que completam muito o primeiro Matrix. Então faz muito sentido. E aqui também faz muito sentido você assistir e entender o porquê que as coisas continuam acontecendo de alguma forma. Eu acho que eu discordo um pouco de você, Ciccas. Porque, assim, eu comprei a primeira parte. Eu acho a melhor parte do filme. Eu acho que é quando ela está tentando mostrar essas intenções. Jogar na nossa cara essas intenções do porquê. Que ela, né? A gente está falando da diretora do filme, que é a Lana Wachowski. Por que ela voltou? Por que ela decidiu fazer um novo Matrix? E eu acho que as intenções estão todas ali. Eu só acho que, infelizmente, assim como muitos projetos da Lana, ela não consegue levar essas intenções ao fim. Ela não consegue levar ao limite. Eu acho que ela acaba entrando num vórtice de mesmice. Então começam de novo aquelas lutas, aquelas ações, aquelas lutas de ação muito parecidas. Aliás, tem uma cópia, basicamente, da luta do Smith com o Neil no Revolutions. É uma coisa que parece que o filme não anda, porque ele vai tropeçando nisso. Eu acho que ela sentiu uma necessidade muito grande de fazer algo que o primeiro Matrix fez, que era revolucionar. Só que é difícil revolucionar em 2021, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa. E eu acho que o próprio filme, ele fala um pouco sobre isso, sabe? Ele fala também sobre... Novamente, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso nos spoilers, mas, para mim, é um filme que fala muito sobre arte, sobre você ter o que dizer realmente com a sua arte. Não à toa, o Thomas Anderson aqui, ele é uma espécie de artista. A gente tem alguns avatares para pessoas do mundo real aqui, que trabalham no mundo de Matrix. Eles ganham certos avatares dentro do filme. Não literais, mas pessoas que representam esses artistas. Eu achei essa ideia bastante interessante, sabe? Tem uma ponta específica de uma atriz que já trabalhou com as Wachowskis, que é a Christina Ricci, que trabalhou lá no Speed Racer. Que, quando ela foi anunciada, fizeram uma ponta, a Christina Ricci vai estar no filme. É uma ponta bem pequena, mas que eu acho que fala horrores sobre arte e indústria, sabe? Tem algumas minúcias no filme que eu gostei muito sobre essa parte. Porém, tem uma barrigada na segunda parte que é complicada. Tem a presença de alguns personagens que não funcionam. Até mesmo alguns trazidos da trilogia original que, para mim, não funcionaram aqui. A Jada Pinkett Smith, especialmente como a Niobe, eu achei a presença dela muito esquisita. Não, é estranho. Isso está no trailer, tá, gente? Não é um spoiler, porque ela está lá, caracterizada no trailer. A ideia da personagem dela é bacana, só que existe um problema de motivação da personagem que o filme não consegue trabalhar bem com ela. Também tem outro personagem que aparece da trilogia original que eu realmente não entendi o que diabos Alana queria dizer com ele ali. Não faz sentido nenhum. É Matrix. Então, ela não podia, talvez, até por uma determinação de estúdio, ela não podia fazer um filme tão, tão autoral quanto esse Matrix pede. Quanto a primeira parte desse filme, né? O começo desse filme, ele pede. Ele pede um filme estranho. É um pouco estranho, Matrix, tá? Eu acho que ele é um filme, inclusive, que não deve fazer tanto sucesso exatamente por trazer essa estranheza. A mortecida por uma nostalgia, ela, inclusive, tem uma linha do filme. A gente amortece a ansiedade com nostalgia. Tem uma fala literal do filme isso. E isso acontece. Isso acontece. Eles tentam... A Alana, ela tenta trazer essas novidades, ela tenta trazer esse veio autoral dela amortecido por uma aura de nostalgia que ou funciona ou não funciona. Ou você consegue engolir essa mistura que, às vezes, não funciona tão bem e você embarca na viagem. Ou então você vai notar a estranheza e acabar não conseguindo engrenar com o resto do filme. O problema é que não é só a questão dessa mistura que, às vezes, não funciona tão bem que acaba enganchando o longa. Tem alguns problemas, tem algumas barrigadas. Não é spoiler dizer que em algum momento a gente vai para o mundo real, que a gente vai de volta para a Cidade dos Humanos. Tem alguns problemas ali. Esses momentos na Cidade dos Humanos realmente não funcionam tão bem. Apesar disso, eu gostei dos personagens novos. Adorei a Jessica Henry como a Bugs, que deveria ter sido traduzido como perna aqui no Brasil, já que o nome dela é uma referência ao perna longa. E ela diz isso claramente. Adorei ela. Para mim, ela... Se o filme... O filme ganha um novo coração com ela, sabe? O filme ganha um novo coração com ela. O personagem funciona muito bem. Gostei do Yaya Matin no filme também. O personagem dele, o morfeu dele é bem interessante. É bem interessante a forma como ele é colocado no filme. A Carrie Amoz, cara. Carrie Amoz e Keanu Reeves. Parece que os personagens entram como... Eles entram nos personagens como luvas, sabe? É tão fácil para o Keanu Reeves se tornar o Thomas Anderson, se tornar o Neo, que eu não consigo nem imaginar como o Azachowski lá, nos anos 90, cogitaram outros atores. Ele exala confusão nos momentos que ele está como o Thomas Anderson. Ele funciona tão bem, sabe? E vê-lo de volta com a Carrie Amoz, conversando, aqueles diálogos... A química vem tão fácil para eles que chega a ser ridículo, entendeu? Quando eu vi... Quando os dois estão juntos em cena e não se enganem, o filme fala muito sobre amor. Ele fala muito sobre conexão, fala muito sobre como duas pessoas juntas... Pode soar brega, sabe? Cara, eu acho que a Lana queria soar brega mesmo nesse ponto. É a intenção dela soar brega, então pronto que seja brega. Duas pessoas juntas, duas almas gêmeas juntas podem mudar o mundo, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto de... Eu sou um sunker para o história de amor e para mim, eu engulo muito bem a história de amor desses dois. Funcionou isso para mim, sabe? Me chama de brega. Pode te amar. Ah, eu não ligo. Eu gosto de ver esses dois juntos. Mas então vamos lá, Sicas. Já que... Eu acho que esse filme vai ser muito mais fácil a gente falar dele com spoilers, que vai ser o nosso próximo vídeo. Então vamos lá. Resumindo. Gostou de Matrix X-Faction? Gostei. Gostei. As virtudes do filme são muito brilhantes para mim. Mas os defeitos para mim também são bem claros, especialmente no segundo ato. Recomendo assistir no cinema. Ele tem ótimas set-pieces. A cena de ação final para mim funciona. É insana. É grande. É do jeito que a gente queria uma cena de ação de Matrix. Que uma cena de ação de Matrix fosse. Recomendo vocês darem ou jogarem, ou darem uma assistida no The Matrix Awakens, que foi lançado para o Xbox e para o Playstation. Tem algumas coisas ali sobre essa carta de intenções da Lana que eu acho que ficam mais claras. Você jogando ou assistindo esse jogo. Eu gosto de como a Lana continua ambiciosa, continua tentando coisas diferentes. Esse é um filme diferente, sabe? É um filme bem diferente do que a trilha já havia entregue anteriormente. Ela pode não ser tão bem-sucedida quanto queria nas ambições dela, mas ela faz um convite para a gente embarcar numa viagem dentro da Matrix, mas numa viagem diferente. É aquela coisa, é um loop de repetição, mas que as coisas acontecem de uma maneira bem diferente do que a gente podia imaginar. Para mim, eu recomendo assistir o filme na telona, sim. É, ou então na telinha. Como disse que é no Reels, assista do jeito que você quiser, cara. Mas assista, eu recomendo. Eu já digo para você assistir em casa, espera um mês, vai sair no HBO Max. Porque assim, mais ou menos ao contrário do que o Sikas, minha opinião é um pouco ao contrário do que o Sikas disse, porque eu acho que as intenções são grandes, mas o filme não entrega nem um décimo do que ela queria mostrar. Eu acho que muitas falas estão ali, como a gente já disse no roteiro, são muito diretas, mas aí eu acho que na hora de fazer a ação do filme, ela faz uma baita de uma enrolação. Eu não gosto das set pieces, eu acho que elas são sonolentas, literalmente eu fiquei com sono assistindo. E assim, ficar com sono assistindo Matrix, eu não me lembro disso ter acontecido nem em Revolutions, que é um filme que realmente eu não gosto. Então, é... Mas assim, quem for fã de Matrix, obviamente vai assistir. E... É um filme estranho, tá? Já logo de cara é bom afirmar isso. Agora vamos lá para o nosso vídeo de spoilers. Mas antes, não se esqueçam de inscrever no nosso canal e de jogar um like! Jogo like! E lembrando, a nossa cobertura de Matrix não vai ficar só aqui nos vídeos. A gente vai ter o Rabadora Cash, que vai também falar sobre os filmes anteriores. A gente vai falar muito, muito, e com spoilers sobre o Matrix Resurrections. Sabe aquela esmiuçada que você está acostumado no Rabadora Cash? Vai ter. Sim. Vai ter com conflitos de opiniões, com tudo. Tudo que a franquia Matrix merece. E tudo de Matrix. É isso aí. A gente se vê daqui a pouquinho. E aí